Primeira partida saiu melhor de 5, realmente os dois melhores times acabaram jogando na fase de pontos e agora também repetem e chegam na final. Claro, favoritiza do Flamengo pela ótima campanha até agora nessa etapa, mas a NTZ tá ali pra tirar essa engemonia. Isso é indiscutível, né? A fase do Flamengo. E até mesmo o CBLOL, a NTZ foi o time 880, os jogadores brincaram, todo mundo brincou. E do lado do time do Flamengo, quando eles estavam demonstrando que iam cair, que iam jogar mal, eles estavam vencendo todo mundo. E vencendo bem. Então até a pior fase do Flamengo foi melhor que a melhor fase dos times do CBLOL. Então acho que esse é o diferencial do Flamengo pra essa final. Vamos lá então, a torcida comemora bastante porque estamos nos fixe-mãs da primeira partida da grande final do CBLOL. Primeira etapa de 2019, Flamengo lá de esquerda, equipe azul. E a NTZ lá de direita, equipe vermelha. Já temos o primeiro ban de Sona, já retirada. E do outro lado, Lissandra, já entendendo um pouco mais de como vai funcionar a prioridade aí dentro dessa série. Nós vimos que Sona e Terry, que na rota inferior, é uma dupla muito forte, mas tem que ser bem coordenada pra funcionar. É, é fácil falar, né? Pegar o pick ali, fazer as escolhas. Porém, jogar, gameplay, realmente tem que ser muito, muito apurado. Fato é que então já retiram a campeã. Na sequência, LeBlanc, a gente sabe, o Envy é muito, mas muito bom de LeBlanc. Muito. Então é uma grande força que você já está neutralizando. Tô muito curioso, meu caro amigo, pra saber se vão tirar o Karts, que pelo menos o CNB tirou nos três jogos. E agora a Kalista, que também era outra campeã que eu tava aguardando, mas essa já tiraram. Já retirada. Prioridade que o Flamengo deu na Lissandra e da Kalista durante toda a série contra a CNB, que a CNB não tirou. O N3Z vai lá e tira, bem sem segredo, né? E agora o Silas aparece aí como o último ban. Vai mostrando uma Diana ali, o robô, não acredito, pode aparecer, né? Mas o first pick tem muitas outras escolhas de prioridade. E o Flamengo vai de first pick pra esse primeiro jogo da final de Jaro. Lembrando já o Vflex, né? Pode ser tanto topo quanto meio. Rarassissimamente no... Perdão. Tanto topo quanto selva e rarassissimamente na rota do meio. Vamos ver o que vai selecionar aí pra onde vai realmente esse campeão pela equipe do Flamengo. E a N3Z agora fará a primeira volta, dois campeões. Já pode ilustrar um pouco do que pode tentar trazer aí pra essa grande final. O Thay vai mostrando já o Brown. E é interessante porque o Brown é o principal campeão do RedBert. É uma super zona de conforto. Zona de conforto total. O RedBert quando foi campeão pela Team Langa, jogava muito de Brown. Chegou a jogar no Mundial de Brown também. Aqui no CBLOL aparecendo bastante como campeão. Como você falou, a zona de conforto do jogador. E nós temos um Gragas agora aparecendo. Outro campeão que traz uma zona de conforto. Traz um campeão que pode criar coisas cedo no jogo. Agora um mais ainda pode criar, que é o Shinzal. Que foi mostrado na semifinal, que foi utilizado também na semifinal. E agora aparecendo os status do Shrimp na etapa regular. Perfeito. Diferença foram os 15 minutos e 712. Primeiro colocado. Diferença de experiência aos 15 minutos e 574. E participação em First Blood de 61%. Também aí na primeira colocação. Se tivesse comentários, pra muitos é o melhor jogador da etapa. Independente do que vai ter nessa grande final. Eu acho que não tem mais do que falar. Foi tão superior, mas tão superior. Que realmente ganhou esse título aí. Pela imprensa, espectadores, analistas. Todo mundo, todo mundo. Colocando. O Lucy traz um Alistar. Olha que composição segura pro time do Flamengo. Já tem Alistar e Jarman. Outra. Uma dupla que pode dar dive onde e quando quiser. Você tem Alistar e Jarman, você cria a jogada. Você força a jogada onde você quiser. E agora aparece um Cork. Que é um campeão que vai escalar um pouquinho mais. Vai jogar pra ter 2, 3 itens, principalmente. Campeão que não joga tão cedo na partida. Vamos ver como é que vai ser, né? De um lado acelera, mas do outro tenta segurar um pouquinho. Ou pelo menos cria as duas alternativas. Você tem um early game forte. Se o jogo se estender, você também tem um lit game poderoso. E aí você traz uma Syndra que tem um early game forte. A Syndra que é um forte, recebeu buffs. Pra ter esse early game ainda mais forte. Tem um ultimate muito bom. Tem um disengage, até mesmo um engage. Uma iniciação boa com o seu ator do ar. E burst. Que é o que a Syndra tem de melhor pra ficar na mão do Envy. Outra campeã que é uma zona de conforto aí do Envy. Já tá 100% de vitória com ela. Então um jogador muito bom com a campeã. Thalia e Recarim aparecem como os dois bans do time da NTZ. Ashe agora como um bã do time do Flamengo. Se tem Shinzal pra entrar. Esse burst da Syndra tem que tirar alguém que possa iniciar. E a Ashe foi um bom bã do lado do time do Flamengo. E agora o Vladimir. Interessante essa Thalia puxando os dados do 9.6 das 5 principais ligas do mundo. Ela tem apenas 17% de presença. Você vê que é muito específico. É um bã para o Shreem. O Shreem que jogou a Thalia nessa final. Acabou jogando demais ali com a campeã. E sim, é algo focado para a selva. Algo focado para não deixar o Shreem rodar. E claro, para não dar dificuldade para esse Shinzal do Sheen. Dois segundos. Gangplank aparece então como escolha para a Rota Superior. Um campeão muito forte. Outro campeão que escala muito bem. Que chega muito bem para o mid-late game. Curiosamente, deixou o atirador como última escolha. Como última escolha. Vamos ver então para que lado vai a NTZ. Foi falado da Kaisa pelo GSTV. E está aí. A Kaisa vai ser escolhida por enquanto. Kaisa é muito forte. Uma campeã muito estável. Você tem uma fase de rodas tranquila. E uma teamfight monstruosa. E a questão do reposicionamento do teammate. Você ser um atirador. No caso, uma atiradora. Que você não depende dos outros. Você vai se locomover dentro da luta. Você não precisa de repente tanta proteção. A gente sabe que mecanicamente o BKT é muito bom. Então querendo ou não é uma campeã que tem uma sinergia forte. Quatro jogos com ela. Quatro vitórias. Tudo bem. Só perdeu um jogo. 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 Então é uma campeã que, como você falou, mostra muito a mecânica do BRTT. E outra, uma campeã que entra um pouco mais cedo do que o Kork. É uma campeã que tem dois itens. Não que o Kork não dê tempo para o trabalho. Mas a Kaisa com dois itens já vai ser muito efetiva. Vai poder fazer o trabalho do atirador. E a pop do robô. Eu ia comentar sobre ela, que é uma campeã muito zona de conforto. E o robô, sempre quando tem campeões com muito dash, para parar, o Xin Zhao principalmente, o Brown por exemplo. Essa pop entra muito bem. Se vier um Lucien agora, a pop para o Lucien também. A gente já fala mais. Vamos escutar o Flamengo. Tá aí, o Von falando bastante para tomar cuidado no começo de jogo. Agora cuidado com a inversão, possível inversão de rota. Vamos escutar em MTZ agora. Se ela ficar muito forte, a gente pode usar sempre ela. Tanto para agredir, quanto para bater na torre. Certo? Na side dela. Se eu não tomar aquele dive que eles dão nível 3, 4, eu fico muito bom no jogo. Ele vai divear, tá? Ele vai divear top com certeza. Então presta atenção, Rodrigo. E principalmente, Rodrigo. Se você não morrer muito e ficar bem even, bem de boa, a gente joga para o seu lado depois. E não para o outro lado. Ok? Beleza. Então ótimo. Eu acho que esse 2x2 nem da gente. A NTZ, o Maestro e o Thayn é dando muito foco para um possível dive. E o Maestro cravando. Ele vai divear. Ele vai dar esse gank lá na rota superior. Quando pegaram os 2 campeões, você já falou. É um time que pode divear. Agora você tem Jarvan Pop e Alistar. Tem uma composição que meio que ignora a torre. Não importa ter uma torre, eles vão entrar. Eles têm como entrar. Eles têm dub, têm mobilidade, têm controle. Então faz isso muito fácil. As 2 composições já estão prontas, meu caro amigo. As 2 equipes aí na tela também perfiladas. 10 campeões também, todos os fãs. Estamos prontos para o primeiro jogo nessa grande final. É isso mesmo. Vamos lá então. Já já começando a primeira partida. Melhor de 5. Valendo o título do CBLOL. E a vaga, né? O MSI, sem mais delongas, meu caro amigo. Bora para o jogo, porque vai começar então o Flamengo e o NTZ. Na tela então o Flamengo vai ficar do lado azul e o NTZ vai ficar do lado vermelho. Lembrando, o jogo 1 é uma série melhor de 5. Precisa vencer 3 partidas para levar o título e a vaga para o MSI. O Flamengo já saindo espalhado para essa proteção, enquanto o NTZ também sai espalhada para deixar a Sentinauts. Isso mesmo. Estou muito curioso para ver como realmente vai girar esse early game, principalmente da NTZ. Por quê? De um lado você tem o Shrimp, que a gente sabe. Jogador muito forte. Jarman é um campeão de early game. Então, já que tem um campeão que pode realmente acelerar o jogo para o Flamengo, será que a NTZ vai falar assim, não, peraí, a gente vai acelerar mais rápido. Então, um dos pontos que todo mundo reclamou da CNB e tudo mais, você sabe que o Shrimp é um jogador agressivo. Ele joga cedo para o jogo. E pode ser um campeão. E pode ser um campeão. E aí você pega do outro lado, lembra do Urgot, que todo mundo criticou, que é um campeão que demora, que vai jogar mais lento. Não vai dar certo. Ou seja, você vai combater essa agressão do Shrimp com a agressão do Shinny, vindo com o Shinzao, já sabendo que vai ter esse early game forte. Shinzao, Syndra, um 2x2 muito forte para cima de um Cork, que vai demorar para ter os seus hits. Tem itens caros o Cork, então demora para crescer. Enquanto a Syndra não, fica muito mais forte, rápido. Então, gosto da escolha da NTZ. Vai vir para ser agressiva para cima do Flamengo. Eu acho que está tentando realmente confrontar o adversário. E o Flamengo estava esperando essa invasão, o Shin foi visto. Exato, sofre agora a passiva do Brown, ótima jogada do Lucy. A perseguição é intensa em cima do Shinny, first blood nas mãos do Flamengo. O Flamengo sabia, o Flamengo estava esperando essa jogada e a NTZ caiu direitinho na armadilha do Flamengo. Que jogada do Lucy pela parede com flash pulverizar para pegar o abate e deixar na mão do robô. 1x0 o Flamengo, robô sai com o primeiro abate. Exato, aí logo na sequência utiliza o teleporte, já chega na rota, não perde basicamente nenhum mínimo. Tudo bem, está 6x0 porque ele não farmou ainda mesmo. E o GP, claro, já estava lá e consegue empurrar. E outra, poucos feitiços utilizados do Flamengo para conseguir esse abate. O Lucy, muito bem posicionado, vai pegar todos os 3 jogadores com flash fantástico. E aí, gasto incendiar, flash do robô para finalizar. Então, você tem o flash incendiar do Lucy, tudo bem, ele é o Alistar. E o flash do robô, foram pouquíssimos recursos para um first blood, valeu a pena demais. E outra, atraso de jogo do Shinny, ele vai ter que voltar para a selva sem vida. Então, foi muito bem jogado pelo time do Flamengo. Shrimp roubou o azul, inclusive, do Shinny. Tudo bem, né? O Shinzau agora pode tentar adentrar a base, ou melhor, a selva da equipe do Flamengo. Aqui na rota do meio, o Envy aproveita, vai para cima do Goku, estoura o eletrocutar, causa bastante dano, pega level 3. E o Shinny, olha, vamos ver se ele vai conseguir roubar aí, porque o Shrimp já está indo para lá. E como eu falei, o Shinny teve que dar recal, porque o Shinny não tinha vida. É, e outro ponto, level 3 contra level 2. É, o Shrimp está muito feita. A invasão atrasou demais a vida do Shinny. Ele não tem o que fazer, o golpear do Shinny voltou, ele vai dar golpear. O Shinny vai ficar muito atrás. E na rota inferior, a pressão é grandíssima do Mills. Curar o utilizado, ele ainda tenta seguir, posicionar o Redbert, levanta o inquebrado e consegue proteger o seu atirador. Perigoso, o Mills ficou do lado, sabendo que o Lucy já estava level 2, que poderia dar o seu combo. Não pode vacilar, a Kai'Sa tem dano. Não é o momento da Kai'Sa, esse early game, mas ela sim é muito forte, ela causa bastante dano. Você tomar todo o Q dela, todos os mísseis que saem do Q dela, vai te machucar bastante. Então o Mills não pode vacilar do lado de BRTT e Lucy. O jogo começou a pegar, a NTZ buscando, mas esse começo prejudica demais a selva da NTZ. Ainda mais se você quer trazer esse Shinzao cedo, que é um campeão que trabalha muito nesse early game. Tudo bem, ele não vai cair tanto assim pro mid late game, mas com certeza o ápice do poder do Shinzao é no começo do jogo. E ele vai ter que mudar todo o jeito de jogar, ele não consegue mais invadir, ele não consegue mais pressionar, ele não consegue mais encontrar o Shrimp level igual e aí ganhar um x1 ou fazer uma troca. Porque ele tá sempre um pouco atrás. O Shrimp tá 4, ele pegou 3 agora. Tá 3,5. Vai ir pra metade do 3, terminando aí os crux. E a gente sempre comenta, né, o farm na selva ele é um pouco diferenciado na contagem, mas já que é selva contra selva, 29 e 16. E olha o Shrimp lá de novo. História o Florevidente, segundo o recal do Shinzao, que ele tinha dado o primeiro que tava pouca vida. Vai roubar o Grompy, então vai continuar à frente. O Shrimp ainda não deu o seu recal. Bom trabalho do caçador, colocando a prioridade lá na rota inferior e usando toda essa vantagem da invasão pra apusar do Shinzao. Será? Era no top, era no top. É. Mas olha, diante da vantagem, né? É, tudo bem que o Redbet... Você comentou que muda o jogo, também pode mudar o dive. Com certeza. E o Redbet não tem flash e o Mills não tem curar. Foi pra cima, já tem o atordoamento, o Lucy tá level 3, olha o Shrimp aparecendo daqui a pouquinho. O atordoamento da passiva do Brown pega no Lucy. O Shrimp tá esperando, não, definitivamente, eles mudaram a posição do dive. Mas é perigoso porque o Shining tá chegando, o Flamingo já errou dives assim contra a CNB. Exato, o Mills já tem incendiado em cima dele, ele ticando, ele ainda vai se repulsionar, só que não, o BRTT garante eliminação, o Lucy tancou a torre concretamente, double kill nas mãos do BRTT, até caiu o Lucy na sequência, o Shining foi, mas foi pra Morguê, é mais uma eliminação, 4x1 pro Flamengo. Agora sim, um dive perfeito, muito bem controlado pelo time do Flamengo, 3 abates com 2 pra Kaisa, com 2 barricadas pra Kaisa, olha o que o Flamengo acelera do jogo, meu caro amigo, e você diz tudo. Aquela invasão mudou a prioridade, o Shining vai pra roda inferior, e aí eles tancam o Avro, eles seguram muito bem, o Lucy dá o incendiar, espera, sai, acerta o combo, eles destroem o Mills, destroem o Redbert, aí o Shining entra pra tentar punir, mas sabia que ia ser eliminado, sabia que ia pegar uma kill e no máximo uma segunda, e aí o BRTT tem a sua reação, porque o Flamengo executou bem demais. Eu já até vejo o BRTT falando, não tô entendendo, não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele falou isso? Não, não digo, consigo imaginá-lo, né? E o Shining, quando você falou tudo, ele sabe que vai morrer, mas é interessante pra ele pegar esse abate. Ele já tá atrás, né? Ele já tá atrás, e outro aí, de recente, já saiu da base. E outra ideia dele era conseguir pegar os dois abates e eliminar o BRTT, porque aí ele controla a listada. Foi quase, foi quase. Mas, de quase não se vive, então, tá aí o BRTT 202, inclusive já tem ali um ouro extra de 150, espada, gpc, tá muito gigante, ouro na telinha, mil de ouro de vantagem nas mãos do BRTT. Mas vamos falar do Shrimp, 700 também. Ele não matou o BRTT, ele quase matou o Shrimp naquela jogada, o BRTT ainda tinha curar. Tanto que tá aí, ele não usou curar e flash. Perfeito, era o Shrimp que ele tinha mirado. O BRTT ainda tem os dois feitiços desse dive. Olha, e o flash do Lúcio voltou. Agora, se quiser tentar mais uma jogada, por quê? A ausência do curar ainda nas mãos do Mills e também o incendiário do Redbird. Então tem um poder realmente maior o BRTT e o Lúcio. E agora, olha esse B do BRTT, essa volta que ele deu, espada gpc, 1.300 de ouro, como você já falou, e mais 600. Então, ele gastou 2.000 de ouro tranquilamente ali, né, com poção, com tudo que ele precisava. E aí, a volta do Mills, duas espadas longas, então é muita vantagem. É, digamos assim, a parte da rota já fechado, né? Fechado, fechado. E você tem um Alistar ainda pra pressionar? Fechado. Agora cabe em NTZ tentar transferir a pressão de outra rota. Pegar o Envy, jogar na rota inferior, pegar o Top, que é um GP fazendo ouro, jogar na rota inferior. Tentar tirar um pouco disso. Deixar o BRTT livre, ele acaba com esse jogo sozinho. E o Topo, né? Que pode, de repente, ser a esperança da NTZ. Porque o GP com 55 minutos contra 32. Tudo bem que a Pop é uma campeã de muita utilidade. Às vezes ela fica atrás do farm, tudo bem. Só que só a questão do kit dela, um ultimate correto, afastar um alvo importante. Por exemplo, afastou a Syndra, sabe? Você tirou a Syndra da luta, deixa só os outros quatro. Foca, realmente, elimina rápido esse Lucian. Esse Xin Zhao que acaba sendo frágil, como a gente falou. Se o Xin Zhao consegue snowballar, criar vantagem, ele fica muito forte. Resistente, com dano. Não foi o caso. Não foi o caso. O Shrimp, level 6, ele vai invadindo. Tem o tempo, né? Esse bônus azul que ele tinha roubado ali o primeiro. Xiny chega. O Flamengo tem todos, com exceção do Lucian. Mas que a NTZ só tem o do GP lá do Top e o da Syndra. Como tá até uma frente, tem mais experiência, né? Então chega mais rápido no nível, consegue colocar e consegue pressionar ainda mais esse jogo. Nós vimos, nesse caso que você falou do robô, nós vimos contra a CNB. O robô perdeu o contact pop, ficou atrás. E mesmo assim, ele foi super efetivo na luta. Se não me engano, foi até o destaque daquele jogo. Com a pop, então... Do kit? Ele sabe jogar com a campeã. É muito regular, né? O jogo de um campeão tanque. É basicamente construir as resistências, suportar muito desse dano. O kit, as skills, auxiliam nessa resistência. E só uma dúvida, porque o GP não tá de kleptomancia. Tá de aperto dos mortos-vivos. Então, possivelmente, o mundo deve estar empatado. Porque tem até um abate na mão do robô. Tá aí, o robô tá 18 na frente. Então, não faz muita diferença. O robô tá muito bem na rota, tá seguro. Com certeza. Tá aí agora. Ele vai, lógico, deixar essa onda de minions aí na toa. Não tem teleporte o Thay. Só uma menção, né? Que a gente sempre comendo o GP. Essa presença global dele pelo Ultimate. De repente, também pode ser uma alternativa da INTZ. Trabalhar com o Ultimate do GP pra garantir uma eliminação. Só que, por enquanto, como a rota inferior ficou muito difícil. Diante da vantagem que se construiu a favor do BRTT e do Lucy. Não tem muito como o Mills ou o Red Bat comprar uma briga. Não podem, não podem. Se o GP... Fecha o fã de agora, só. Se o GP tivesse level 6 naquele dive, beleza. Mas tava todo mundo level 3, level 4. Então, não dava pra ajudar. O Goku vai dar o seu recall também. Fecha o seu full goal. Ele tava de abatedora. Ou seja, vamos jogar pro Bidley de game. Fazer ouro, né? O Goku, um corre, precisa de ouro. Relaxa, joga tranquilo. Aproveita que a rota inferior e a selva estão bem à frente. Estão bem na partida. O BRTT vai voltar com a chuva de Carivete pronta já. Então... Tá muito na frente. Spike total. Enquanto só tem Alfange na mão do Mills. Como você disse, tá muito na frente. É o ritmo do Flamengo. Sempre foi selva e rota inferior, principalmente. E o Flamengo fez isso com 5 minutos de partida. O Schumann tá lá de novo pra pegar na volta o BRTT e o Lucy. E quem sabe eliminar o Redbert e o Mills de novo. E é bom lembrar. Pro Lucian, quando ele fecha a Alfange, já é, digamos assim, um filme de poder dentro da fase de rotas. Porque o campeão é muito forte no early game. E como primeiro item é o Alfange, já deixa ele muito à frente, às vezes, de outros atiradores. Mas como do outro lado, tem uma chuva de Canivete? É, porque geralmente o Lucian vai voltar com o Gold da Alfange e o outro atirador vai ter o mesmo Gold da Alfange, mas dá pra comprar o quê? Uma GPC. E às vezes o GPC é uma bota, você voltou com 1.600, alguma coisa assim, uma adaga. E agora não. Tem uma chuva de Canivete contra uma Alfange, então há muita diferença de ouro. Com certeza. Em relação agora à rota inferior, o Schumann tá aqui, tá esperando, montou o barraco, tá esperando ali realmente aparecer alguém da NTZ. Apareceu agora, o Mil já viu. Eles podem tentar, de repente, o primeiro dragão do jogo. É um buff das nuvens, velocidade de movimento. O Lucian até faz uma invasão aqui, tirando a sentinária de controle. E a NTZ posiciona a outra na moita ali acima, como podem reparar. E no fim, vai iniciar realmente o dragão. Já que, neste momento, não há realmente como forçar o dive mais uma vez. Provavelmente que o Flamengo não quer arriscar. Sabe que agora tem o ultimate de GP. Acho que é um pronto a se frisar sempre. Que você pode acabar tendo uma dificuldade muito maior. E tem um arauto, de repente, pra ser feito. Vamos ver. Primeiro o control do dragão, evidentemente. E, de repente, tentam forçar ali o arauto. Sim, um bom passo do time do Flamengo. O Flamengo precisa fazer esse dragão das nuvens. Pra nascer um próximo, que também será das nuvens. É de show o arauto ali. Ah, não. Ele vai sair o robô. Vai sair, tá limpando, né, visão e tal. 2 mil de ouro pro Flamengo há uns 11 minutos. O Lucian não precisa nem ficar muito próximo do BRTT. O BRTT até pega bastante experiência sozinho, né. O que acelera ainda mais o jogo do atirador. Tanto que ele pega o level 8 agora. Vai pressionando. Goku nível 9 também. Ainda não teve a oportunidade, né, de usar a carga do core. É, vai fazer a inversão mesmo. E vai ter a inversão. Tá a prioridade na rota inferior. Não tem mais objetivo. Inverte, arauto, torre. Você pega a barricada. Bem padrão. E o BRTT faz essa chuva de canivete, né. Porque o interessante da chuva de canivete, que tá sendo muito bufada, é que você consegue evoluir duas habilidades. Ela bufa muito. Então, ela é muito forte com o primeiro item pra cá, isso aí. Lembrando, é o core que tem o pacote, né. Então, vamos ver. Será que pegar? Não. Goku saiu de perto da torre. A torre caiu a barricada pra ninguém. Então, essa barricada aí foi zero. Só pros minis. Os minis embolsaram dinheiro. Embolsaram, não vão gastar com nada, que acabaram morrendo ali pro AIM. Muitos pings do time da INTZ por volta do Arauto, já reconhecendo, né. Viram a inversão, viram o BRTT e o Lúcio no topo. Então, vão tentar acompanhar, mas, novamente, estão um pouco atrás. Perfeito. Enquanto isso, vão tirar as sentinelas da equipe do Flamengo. Pelo menos controlar a visão, que é importante. Já fica. Então, tá aí o robô lá na rota inferior. Ambos com telepodes. Então, eventualmente, se quiserem comprar essa briga, transformar no 5 vs 5, tem o recurso necessário. É, mas, assim, não tem item, né, Tomoko? Se você comprar item de todo mundo... É, eu acho que é arriscado pra INTZ. É muito arriscado, nesse momento, a INTZ comprar. Mesmo tendo uma composição que deveria estar melhor nesse momento, eles não estão. Não estão. Então, é bem arriscado pra INTZ comprar uma luta nesse momento. Tendo o Shrimp forte e o BRTT forte. Nossa, e aqui era até uma alternativa, né. Realmente, eu ia tentar atorduar o Shrimp rápido, e aí, o time da INTZ acelerar e eliminar o caçador pra fazer o Arauto. Mas ele, passinho pro lado, passinho pro outro, conseguiu sair do atordoamento. O Lucy vai fazendo a linha de frente. Se alguém aparecer ali, ele pode jogar de presente pro Shrimp, né, o Shrimp passar pela parede. O BRTT sozinho, vai empurrando. Você percebe que o BRTT fica por muito tempo sozinho e vai ser agressado. Exato, atacado agora. O Lucy faz a linha de frente. O Spurgar do Mills não chega a machucar tanto, porque o Lucy faz, né, realmente, esse escudo de carne. O BRTT já tá tomando uma poção. Porque ele comprou a poção de refil. Então, pode agora regenerar sua vida. O Arauto foi iniciado, metade da vida. O Mills não tem atimente, o Redbert também não tem. O Shiny acabou agora sendo trancado pelo Cataclisma. Chega o restante do Flamengo. O Shrimp garante a primeira eliminação. O Heavy dá de cara agora com o Goku. O Goku ainda tenta se reposicionar. O Atordoante pegou. Ele ainda tenta sobreviver. A Haxnicker ativou. Vai tentando tacar o dano. Garante a eliminação. Heavy mais cai na sequência. O Tai chega agora, finalmente. A top do robô gastou o teleporte. Também se aproximou. Tenta a perseguição contra o Redbert e o Mills. Será que vai ser o Dive? O BackTT agora tenta a perseguição. O Mills acaba sendo eliminado. O Redbert também pode cair na sequência. A Tobi vai sendo o alvo dos Minions apenas. Foi pra cima mais uma vez. O Lúcio vai tancando. Killing Sprint na partida para o BackTT. E o robô chegou pra fazer a linha de frente que faltava nesse final. Tancando tudo. Mais abate para o BackTT. Dois abates pro Shrimp. Que fez uma ótima luta também. E muitas barricadas. No estilo Flamengo. Que já tem 5 mil de ouro à frente. Acabaram as barricadas. Mas cai a primeira torre do jogo. Bônus de torre de ouro pro time do Flamengo. Que vai acelerando demais a partida. O cara, amigo, vai se transformando no Stomp essa primeira partida. Um domínio do Flamengo. Domínio total. Nós temos o replay da jogada. O Shiny vai tentar trocar. Fazer um x1. Mas se você ver os itens. Já tinha a bota. Tabi Ninja. O Shrimp aguenta muito mais o dano. Chega melhor o Lucy pra ajudar. E aqui embaixo com esse x1 bonito. A Rex Drinker salva. Faltou um ataque básico. Um vento mais forte pra matar. Mas o Shrimp com o Flash consegue o abate. E aí o robô quando chega. Olha a linha de frente do robô. O Mills Redbird não tem mais nada pra usar. E aí o robô só tanca, tanca. E vai matar todo mundo. Lembrando que quem iniciou tudo isso. Foi a INTZ. Primeiramente lá no topo. O Redbird e o Mills foram pra cima do BRTT. Aí depois o Shiny reinicia em cima do Shrimp. E a gente comentou. Uma briga agora pra INTZ não é interessante. Porque eles estão atrás. Essa vantagem agora chega a 6 mil. Olha isso. Zero barricadas pra INTZ. Sete no total pro Flamengo. Sempre lembrando, pessoal. Essa contagem são as barricadas que eles pegaram. Por exemplo, aquela da rota do meio. Não foi conta. Não tá nessa conta. Então realmente é o ouro líquido. Mil e vinte que o Flamengo ganhou nas barricadas. Mil de ouro só de barricada. Olha a vantagem de um time. As barricadas são muito importantes no jogo. Ainda mais pra times que aceleram e gostam de jogar cedo na partida. O robô já voltou com muita resistência. O Shrimp ainda nem tinha dado o recalho depois da luta. Olha isso. Ele voltou quase com o cutelo negro pronto. E ele tinha a vantagem da bota. Faz diferença se ele tá abrindo de um lado e não tem uma bota do outro lado. Não. Qual a tutinha? A diferença do Shinny pro Shrimp nem existe, né? O campeão tá em um jogo, o outro tá em outro. E assim, o jogo pro Shinny acabou naquele level 1, naquela invasão que a INTZ fez. Olha isso. Quase 2.500 de ouro na frente. O Shrimp. 300 do Goku. É o que tem menos, mas o BRTT. 2.300? Nossa senhora. É muito ouro. Muito ouro na frente. Lembrando, né? É uma tática do Flamengo deixar as barricadas. Sempre o BRTT está próximo. Ele até divide às vezes. Mas participa. Ele participa. Ele tá lá, digamos, dando assistência naquela barricada. Segundo dragão agora, elemental. Segundo das números. Mais mobilidade pro Flamengo. Curioso porque ele tem um heralto ainda. Deve utilizar agora pra forçar, de repente, a torre do meio ou a da rota inferior. Tá sendo utilizado? Não. Tá na mão do Shinny ainda. Exato. Ele tem que jogar em algum lugar. A da rota inferior, a gente pode ver pelo minimap, tá muito danificada. A da rota do meio tá um pouquinho mais de vida. Pode ser o alvo por lá. Rota inferior. O Shinny tá lá. Vai pegar o Goku. Ele já utiliza a Valkyrie. O Shinny ainda tenta perseguição. Nossa, o Shinny deu flash. Eu entendo a ideia. Ele queria estacar o quê? Pra dar um knock-up. E aí assim dá um atordoamento e elimina no ultimate. Mas... Mas quando o Shinny apareceu, o Flamengo sabe da superioridade numérica que tem na rota do meio. Joga o heralto na torre. Vai cair. Duas torres a zero. E eles vão levar porque o Shinny tá lá na rota inferior ainda. Então o Flamengo sabe da vantagem. Tem roubado pelo lado. Exato. Chega o roubou agora. O Wilson pode utilizar o seu ele. Acaba sendo eliminado pelo Back TT que está enfurecido na partida. Continua a luta. O Lucy estaltado, tancando o dano. O GP acabou utilizando o teammate. Double kill nas mãos do Back TT. O Lucy ainda vai sair com vida. Mais um double kill no BRTT. E o que eu disse no draft? Essa composição dá dive do jeito que quiser. Eles entram como quiserem com pops de árvore em Alistar. E o Flamengo só forçou. Não tinha o que o Mills fazer quando tinha uma pop com habilidade no meio de todo mundo. Tá aí o replay. O robô chega pelo flanco. Muito bem. Ele entra e abre a habilidade. Ou seja, Brown não pula. Lucy não pula. Ninguém consegue sair dali. E aí? É só o Lucy estancar. Incrível. Tá atacando. Tá atacando. E aí ele sai vivo. Teve um curado no RTT. O curado nem precisava. Mas eu achei também que o Lucy ia morrer. Mas o último tiro da torre não saiu. Caiu a tier 2 na rota do meio. Vai cair a tier 1 na rota inferior. Olha. Dezoito. Dezessete minutos pra dezoito. E só voltando só um pouco daquele flash. É um stop. Aquele... Olha o robô. Será que vai pra cima do Ty? Aquela jogada na rota inferior do shiny com o flash. Eu compreendo. Sabe por que tinha? Já que o jogo já tá tão atrás. Vai pro tudo ou nada. Não fica poupando o recurso. O jogo já desandou. Se ele consegue, a Syndra ia atordoar. Isso. E o Cork possivelmente ia morrer. Mas não conseguiu. É complicado. Quando você tá atrás, parece que tá tudo errado. Isso. Tudo que você tenta, quando você tá atrás, dá ainda mais errado. Guinso na mão do BRTT. Cronômetro na mão do BRTT também. Força da Trindade já no Cork. O Goku você vê que ele nem aparece muito no jogo. O Flamengo nem precisa muito do Goku pra jogar. Porque era uma arma pra usar mais pro 30, 35. Se não desse certo essa Kai, esse Jarvan, você ia ter um Cork na contenção ali. Tranquilão. Vai crescer. Vai ter um bom dano. Como você já bem disse. Sabe? É uma itemização muito cara. E outra. Ela piorou, né? Porque ele faz Rex Drinker primeiro pra justamente resistir ao Burt da Syndra. Então atrasa ainda mais uma itemização que demanda muito tempo. Muito. Do outro lado, o robô, né? Conseguindo mais abates, mais participações. Placa agora na mão também. Muita resistência. Muita armadura pro robô. Muita vida. Opa, Redbert. Vai pra cima. Flash gasto. Enquanto isso, o Lúcio afasta ele. Ultimate do Brown. Tudo foco em cima do Lúcio. Porém, ele tem ultimate. Chega agora no Cataclisma. Pode tentar garantir a primeira eliminação. É neutralizar o Shrimp. A jogada é boa do combo do Cataclisma com a jogada do Envy. Ele acaba ajudando, portanto, o Shrimp a INTZ. Chega agora o Goku. O Envy garante mais uma eliminação. Portanto, são 12 total. Será que o Goku vai cobrar? Vai pra cima do Nils. Flash agressivo. Vem chegando o Tai. O time ainda pode ser eliminado. Double kill nas mãos do Goku. Enquanto isso, aqui na parte de baixo. Outra luta acontecendo. O Beckett ainda tenta se reposicionar e chegar nos jogadores da INTZ. Ele tem o seu teammate. Tem Flash também. O robô não quer deixar essa volta base acontecer. O Redbert e o Envy ainda tentam sobreviver. Beckett chegando. Agora também o Goku. A valquíria é utilizado. O robô faz a linha de frente. Ainda vai garantir mais uma eliminação. Beckett dominando na partida. O Envy não tem muito pra onde correr. É só questão de tempo a ser eliminado. Quem vai ficar com a bate? Killing Sprint nas mãos do Goku. E foi só falar que o Flamengo não tava precisando do Goku. Quando precisou, o Goku estava lá. O Goku chegou bem. Redbert dá um Flash. Coloca a passiva. É atordoado ali pelo Lucera. Empurrado pra fora. Ótima chegada do ship. E esse ultimate do Shinzau ganhou tempo demais. Demais. Aí o BRTT dá um ótimo cronômetro. Ganha muito tempo. Mas quando chega o Goku, ele acaba com a brincadeira da INTZ. Tá aí, meu caro amigo. Barão já é iniciado, evidentemente. Nem haverá contestação da INTZ. Já reconhece que não chegará a tempo. Dano da última luta, claro. Prevalece o dano do Goku. Três abates na última luta. Três abates. Deu menos dano que a Síndrome do Envy. Pegou ali também, né? Que participou. Que participou bem da luta. Mas acelerou. Era tudo também que o Kork queria. Mais abates. Mais recurso. E ele pegou. É até válido trazer um dado aqui do jogo mais rápido dessa etapa do CBLOL. 23 minutos e 24 segundos. O Flamengo tem um pouco menos de três minutos pra bater esse recorde. E tá de Barão. É o tempo do Barão. Se o Flamengo conseguir uma luta agora, com essa composição, dá pra tentar terminar o jogo. E desperdiça o ultimate Redbert agora. Nossa, e faz muita falta. Porque o ultimate Redbert é realmente o que pode dar o grande desengage. Que pode, por exemplo, dar o combo junto com a Syndra, com o Shinzau. Vai entrar na luta, o Spurgar, ou o Spurgo, melhor dizendo, do Lúcio. Então, realmente gasta um recurso importante em vão. Foi pra cima o robô. Já garante eliminação em cima do Amy. Titinha Flash. Poderia ter saído. A perseguição intensa. Já garante a segunda eliminação. Bem, TT. Foi eliminado o Redbert. Eles não querem parar. Invencível na partida. Cai agora também o Shinzau. Já são três abates a favor do Flamengo. Que vai bater o recorde de jogo mais rápido da etapa. É pra acabar. É pro primeiro jogo dessa grande final ser um completo passeio nesse sábado pro Flamengo. E bater esse recorde fazendo o jogo mais rápido dessa etapa no CBLOL. Detalhe era da IMTZ. Mas agora vai pras mãos do Flamengo. A primeira torre do Nexus já sendo focada. Mills e Ty ainda tentam operar o milagre. O robô ainda vai utilizando o seu ultimate. Afasta ainda o Mills. É o melhor dizendo. Chega ali tirando o Ty. O Nexus tá exposto. O Lúcio afasta os jogadores. O robô ainda vai permanecendo vivo. Vem que tem gol com foca do Nexus. O Flamengo abre um a zero na série. Em 22 minutos o Flamengo mostra o seu poder no primeiro jogo pra cima da IMTZ. Meu cara, o jogo acabou no level 1. O jogo acabou no level 1, na invasão. Impressionante. E sabe o que é engraçado? Alguns times não vão saber usar essa vantagem. Alguns times vão pegar esse level 1, deixar o jogo meio morno. Não vão acelerar e etc. O Flamengo reconhece o level 1 favorável e simplesmente destrói o jogo. É impressionante o domínio. É, aquela invasão foi muito complicada porque o Chine ficou muito atrás. E nós já comentamos aqui durante 10 semanas no CBLOL, durante semana de playoffs no final, que se tem um time que sabe punir com vantagem é o Flamengo. Vamos aproveitar então e ver os melhores momentos da partida. Esse foi o melhor momento da partida, porque o Flamengo sabe punir. A entrada do Lucian foi fantástica, dá um espaço. O abate, por exemplo, poderia ter com a PRTT. Seria melhor ainda, ou para o Jarvan. Seria assim, o cenário perfeito. Mas se cobra pop, tá tranquilo. Aí o Jarvan chega para agancar, para dar um dive perigoso no level 4. Porém sabem da falta de feitiço do Lucian. Sabem quem o Flash, o Redbert. E aí o dive fica perfeito com dois abates e o PRTT. É, eu sei que o pessoal na análise vai falar isso também, mas só lembrando, série melhor de 5, né pessoal? Às vezes, eventualmente, uma série melhor de 5 tem um stomp de um lado, do outro. Mas agora no segundo jogo pode mudar tudo, né? É, mas assim, é tudo bem. Lógico que o Flamengo já mostrou uma superioridade absurda nesse jogo. É preocupante. Para a INTZ. Mas a INTZ sabe que foi o erro no level 1. Se a INTZ não tivesse errado tanto no level 1, é bem capaz que esse jogo tivesse sido outro. Mas assim, é o que você falou, não é só o erro no level 1. Porque se o time não tivesse feito nada, se o Flamengo não tivesse feito nada, o jogo continuaria igual. Foi o Flamengo que soube, entendeu onde precisava ir e soube acelerar essa partida. Então acho que assim, foi muito os méritos do Flamengo. O Flamengo leu a entrada. O Flamengo fez 3 ou 4 dives no jogo. Muito, assim, estrategicamente falando, mecanicamente falando, que você ia acertar um dive. É difícil. Porque do outro lado tem um jogador talentoso que vai evitar o dive. Vai. E aí tivesse mais um, se acometeu, e o jogo acabou no dive. É impressionante. Na base, eles foram para cima de G3, com o barão, deram um dive. Então foi tudo muito bem executado pelo time do Flamengo. Desde o level 1, quando o Flamengo sabia da invasão. Eles executaram uma defesa, imaginando essa invasão. É engraçado que o Redbert vem com lente. Ele sabe que não tem sentinela do Flamengo, só que aí um momento ele viu o Jarvan, né, pela lente. Ele pensa, ah, de repente soltar o Jarvan e mais 2. A volta inferior e o Jarvan. 4 contra 3, a gente tem a vantagem. Só que meu amigo, tá todo mundo lá esperando. E eles não esperavam o Flash pulverizado do Alistar levantando 3. Ali acabou, né? Não tinha mais o que fazer. Redbert ia lançar com 200 de vida, podia ter sido eliminado também. É, o Shein teve que dar recalco, trazendo toda a selva. Então, muita coisa daquele level 1. E aí, ó, no final, ó, vai do dive. Vai do dive. O robô tá nem aí. O robô vai, aí chega o Shrimp. Aí você percebe que o BRTT e o Cork esperam. Aí o Cork entra, o BRTT vai entrar com ultimate também, tudo pra finalizar. E, curiosamente, pega justamente o melhor alvo pra eliminar primeiro o Envy com a Syndra. Porque a Syndra que era o grande responsável ali de segurar, a grande responsável de segurar essa partida. É isso aí. E, ó, meu caro amigo, a gente sabe que o Dossio... Prometeu. 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 E não cumpriu até agora. É, o Dossio é assim mesmo. Então, vamos ver o que que aconteceu, a gente sabe. Acabei de lembrar. Dossio, não esqueci de você.